Música 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 Só que a roça roça, qualquer coisa que se encontra é mal Ninguém está chamando de barulho, de barulho, de barulho O papai é pobre, o papai é pobre, o papai é pobre O papai não volta em pé O papai é pobre, o papai é pobre, o papai é pobre O papai é pobre, o papai é pobre, o papai é pobre 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 O papai é pobre O papai é pobre O Papa é forte, o Papa é forte, o Papa é forte, o Papa não pouva ninguém O Papa levou o filho daquela roupa, o Papa não pouva ninguém E a mulherão demorada e a mulherão demorada e a mulherão do liegen O que é isso? 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 O que é isso?